E aí rapaziada, aqui quem fala é o Asso aqui, para mais um vídeo aqui de Ark aqui no canal, na nossa série aqui, Ark Survival Evolved, beleza? Estamos aqui na nossa base, eu trouxe novidades para vocês mais uma vez, beleza? E já vou dizendo aqui para vocês que eu não vou fazer, não vou mostrar muito as construções em vídeo, beleza? Que demora e é meio chato também, mas eu vou mostrar tudinho que eu fiz para vocês, beleza? Começando, eu domei o Sr. XP aqui, mas sem querer, mas eu domei Fui só zoando ali, só uma frutinha que eu dei para ele, ele domou Então está aqui o Sr. XP, ele dá XP para nós, você faz carinho nele e dá XP Com ele aqui, o para-choque está aqui, todo mundo está aqui, o Duduzinho novo aqui, o Dodge Eu peguei também um novo, pego o Mastax, esse aqui, ó, levou o 36, que é o político, beleza? Eu peguei ele sem querer também, ele veio me roubar, ele acabou pegando minha frutinha e domou, simples, aí eu trouxe ele Beleza? Tirando isso, daqui de dia não foi só isso, né? Foi só isso Então vamos fazer o seguinte, deixa eu tentar subir aqui Só para pegar esse outro aqui Ele vai ser nosso companheiro, junto com o meu escudo aqui, que vai ajudar nós a proteger aqui, ó Muito bom Vamos descer aqui, o Gondondot está aqui O Trike aqui e a Triste também O Trikezão está muito bravo, inclusive Beleza? Vamos lá Bom, eu acho que vocês já viram as novidades aqui, que tem vídeo construção, né? Mas no caso eu cerquei essa área toda aqui, ó Ó, daqui até ali, ó Parei ali, tá vendo ali? Então, parei ali E desse lado aqui, ó A ponte ficou aqui, eu deixei as paredes assim, mais ou menos assim, ó Ficou bonitinho Aí daqui desse lado, eu segui até aqui, ó As paredes Ó, tem um drop ali Aí, ó, as paredes eu segui até aqui Beleza? Inclusive, com vocês aqui, eu vou demolir essa ponte aqui Que eu fiz aqui E vou pôr aquela outra lá, que nem aquela dali, né? Vamos demolir aqui Aí eu preciso do meu Trike Tá no Trike Os castorzinhos estão aqui ainda, né? Senhor castor Senhor castor Vamos lá, vamos lá Pegar os suplementos Que tem Tá bom, tá bom Já tá bom Vamos lá Pus uma nova cama aqui também Escondida aqui, ó Só pra Não spawnar bicho aqui Na ilha Vamos lá Subindo aqui rapidão Ah, não É na Twitch que eu quero ir É na Twitch Deixa eu vir aqui Aqui Mano, a Twitch tá com muita vida, velho Olha isso 31 mil de vida Nossa senhora Tirando isso É, tá básico 9 mil de palha Não, ela forma muita palha, velho Vou pegar aqui a ponte que já tá feita Que eu fiz Faz um tempinho, né? No último vídeo que eu fiz Vamos lá pegar ela aqui Vambora Nesse vídeo aqui tem um negócio novo Que eu quero fazer também Que é do É, Immersive Tame Ok? Eu acho que muitos aí conhecem Beleza? Mas eu vou fazer aqui com vocês Que é muito interessante mesmo Com ele a gente vai conseguir domar aqueles BB Creio eu que sim Ah, e outra coisa também Eu descobri onde que eu peguei as Prime Os BB É, os dinossauros BB Eles dão muita Prime É bom, velho Então se você quiser a Praia é só matar eles Olha, tem piranha aqui Não tem? Tem não? Acho que não Tem não? Não, é porque eu bloqueei o spawn Por causa das camas Aí fica spawnando só mais pra lá É porque eu fui dar uma pesquisada Em quem bloqueia o spawn dos bichos É a cama mesmo Se põe uma fundação E põe a cama É efeito O saco pra mim não Tem que ser a cama Vamos lá E o último aqui Falou o C A ponte já era Agora vamos passar pro outro lado de novo Vamos lá Oito Põe um aqui Aqui Até aquele ponto ali Beleza Agora Põe assim V pra aumentar ela XL Fica assim Assim ficou bom XL Pra cima ou pra baixo Vamos ver Ah não Ficou bom Ficou da hora Vamos ver lá Aí eu ponho assim Que nem no outro Beleza Aí é só eu continuar fazendo até ali Eu não vou fechar inteiro Mas eu vou fechar só a maioria das partes O principal fechar era desse lado aqui Porque esse lado aqui que é o mais perigoso Agora que eu já fechei a maioria aqui Tá feito Beleza Deixa eu só ver um negócio aqui Tá bom Tem um pinteiro ali Ok Bom Os castorzinhos Ainda não Castor Ainda não Basicamente será o que eu irei fazer nesse vídeo também Eu quero fazer isso aqui Deixa eu ver se ele já dá pra fazer Aqui ó Isso aqui Food Bait State Eu vou tentar domar um filhotinho Hoje Beleza Eu vi um filhotinho de track pra cá Pra ali Pro outro lado Eu quero ver se vai funcionar Isso aqui é de um mod Imerive TM Eu acho que alguns conhecem Você faz E você tenta tomar eles no passivo Mas depende do dinossauro Dependendo do dinossauro Você tem que duelar com ele Alguns já viram o vídeo Eu acho que eu tenho certeza Vamos pôr ele aqui Vamos pôr ele lá em cima Fica bonitinho Vamos pôr ele aqui em cima mesmo Beleza É basicamente isso aqui Aí você vem aqui dentro Aí tem os magos pra craftar Aberrante Isso aqui eu vou dar uma urgida Aberrante Esse aqui é dos rock Aqueles golem Esse aqui é pro escorpião Que se não me engano é Porque ele come carne podre Aranha também Cadê? Tem o de frutinha Não tem o de frutinha? Aqui o de frutinha Pegue Ok Preciso de cada uma dessas aqui Beleza Olha aqui Eu peguei Eu craftei o negócio do mod Que é estranho aqui Que dá pra ver O que os dinossauros preferem E o que eu quero É o triceratops BB Vamos ver Aqui Track Você clica aqui no nome Aí vai ver Aqui ó Ele é permitido No passivo E ele come o que? Ele come essa bag Que eu tô dizendo ali Então vamos fazer ele aqui Pra ver se vai dar mesmo Pra fazer Apaga esse trem Vamos lá Eu preciso de cada uma frutinha Que existe Um ar Um pouquinho de fibra também Beleza Fósforo também Ah, fósforo eu já tenho Esse aqui é pros carnívoros também Muito da hora Eu tava fazendo com o raptor É muito interessante Amaberry Azuberry Titoberry E uma shop Me dá uma frutinha Vou pegar tudo Que tiver pra pegar aqui Vou pegar aqui Aqui, aqui, aqui Amarela Toma Amarela Tá feito Pegamos tudo Ai Ai, ai Ai Esse aqui não vai dar pra tomar só o track Eu posso tentar tomar outros bichos também Depois Ó A gente fez Agora eu preciso de uma flecha Já tem vários aqui Beleza Agora a gente fez Ok Beleza, beleza Tá feito Agora a gente faz o que? A gente põe no arco E a gente vai atrás agora Desse filhotinho Beleza Eu vou ver se eu achar ele Aí eu volto com vocês Beleza Bom galera Depois de já ter feito Essa flecha aqui Tive que dar um cortezinho Porque eu tive que dar uma saída Mas eu já voltei Essa aqui é a Bear Bag Bait É Bag, né De fruta, né É Arrow, né Que é uma flecha Agora vamos só confirmar o negócio aqui Vamos ver Eu acho que eu preciso de dois Eu preciso de um pra atrair ele E de outro pra domar ele Vamos ver Track Cara, eu vou fazer o seguinte Eu acho Ó Não preciso de combate Com ele Eu acho que eu vou fazer duas Só pra garantir Preciso de mais um desse aqui Isso aqui falta fósforo Vamos ver O que que eu preciso fazer fósforo É silencio E o que? Silencio de pedra Já dá pra fazer Beleza Vamos lá Aí tá feito Tá feito Vamos subir aqui agora Subir Tá feito Tá feito Agora só fazer mais um Faz mais um aí Tá suave Beleza Agora feito com dois Dois já ganhou Primeiramente mais Agora a questão é o seguinte Ah, eu acho que eu já vi ele Pera aí Eu acho que eu já vi Pera aí Eu vou pegar Cadê? Cadê o track? Tá ali Deixa Eu acho que eu já vi ele Do outro lado ali Tá vendo? Vermelho Acho que você ainda tá vendo Que ele é muito pequeno Deixa eu aumentar mais De velocidade Eu vou aumentar bastante velocidade Na strike Beleza Que é bem nerdão Todos os tracks São mesmo level alto Eu tô vendo ele Se não é ele É um dodô Ai Pera aí Pera aí Oxe Aí passou Cadê ele? Ali Tô vendo ele Eu acho que você já tá vendo Ele ali também Aquele ali Tá vendo? Ah, essa rocha vai me atrapalhar Pera aí Ali Ele ali Tá vendo? Vermelhinho Aí, esse aqui Olá, bebê track Tudo bem? Esse aqui é o jovem track Ele é nível 60 Eu já tive ele por aqui, né Então vamos lá O seguinte A gente primeiramente Tem que atrair ele Com essa flecha A gente põe a flecha aqui Já tá, né No arco Ó, a flecha é desse jeito aqui Você vai fazer o que? Você vai tacar perto dele Apenas isso Deixa eu deixar longe aqui do track Vai que ele pega sem querer, né Vamos lá Ó, aí Ele viu Ele viu Ó, ele viu Beleza Agora pra finalizar Você viu que Ele já tá no immense time, né Beleza Beleza Agora pra finalizar Se não me engano Eu tenho que dar mais uma flecha Pra ele Vamos ver Ah não, ele tá domesticando Tá domesticando Ó, ele viu Vamos ver Acho que ele viu Vamos ver Tá 19,6% Ok Dão mais uma vez 39 Nossa, eu vou precisar fazer Muita mais então Hum, eu vou precisar fazer Muito mais então, galera Realmente, realmente Peraí, vamos lá Então Se com duas Ele deu 39 Eu vou precisar fazer Mais umas quatro Algo assim, algo assim Vamos lá Acelera Traiga, acelera É a primeira vez Do testando esse mod Tá, galera Então eu vou ter que Se acostumar Pelo menos agora A gente sabe Como que funciona Vamos lá O que vai faltar aqui Nossa, eu vou deixar Esse com o que pode Aqui Perto dessa cama Foi uma besteira Meu amigo Aí foi O que que tá faltando Falta nada Vou fazer o tanto Que quiser Aí Aí, tá feito Eu vou fazer mais aqui Só pra garantir Ok Vamos ver, vamos ver Como eu falei Eu vou fazer com carnívoros também Só que tem os grandes Eles pedem combate Você tem que doer lá com eles Falta um pouquinho De fósforo, beleza Ok Eu acho que esse aqui já dá Vamos lá Se não der A gente busca mais É esse aí Dá pra tipo Domar aquele azul Aí, tá vendo Aquele traque azul Dá pra domar ele Desse jeito também Vai embora No pequeno Porque o pequeno Além dele ser O bebê Que dá pra fazer O imprint Afinidade vai aumentando E eu acho que o bebê Seria mais fácil Do que o adulto Viu Ali aquele azul Ali, sabe Então O problema É que esse bebê traque Tá nesse lado aqui Esse lado Que é meio perigoso Só que ele tá aqui Há tanto tempo Que eu acho que nem perigo Mais tem aqui Ó, vamos ver Ah, é só acariciar ele Vamos ver Eu vou tacar mais uma flecha aqui Vou tacar mais uma 43, vamos ver Ó, ficou azul Vamos ver Um vídeo que eu vi Quando a fumacinha Que eu solto nele Fica azul Aqui ó Que nem essa aqui Ele já é meu Só que aqui ele tá domando ainda Vamos ver Ó Vou tacar mais uma Acho que tem que esperar Ele ficar com fome, né Ele tá me seguindo Ele tá me seguindo Ah, tem que interagir com ele Esses negócios Aí ele vai ganhando afinidade E etc Aí você vai domando ele É mais realista Realmente Beleza Que da hora Eu curti, mano Vamos ver Eu não sei Eu acho que se ele ficar com fome Ele vai voltar ali Ó, dá pra acariciar mais uma vez Ah não Quem tá indo pegar Não Não, não pega a flecha não O Liceu Sá Vai pegar a flecha Pega o Liceu Sá Né Senhor X XP Beleza, beleza Eu acabei pegando Um Um coisa sem querer Mas beleza Não tem importância Bora ficar aqui no track Tá quase domando 83% Mano, eu achei muito da hora Esse mod, velho Ó, 95 Mais uma vez a gente toma Viu o tanto que ele é da hora, velho Ele é muito interessante Não tem como domar os bebês Que spawnam Assim Desmaiando eles Esse aqui eu tinha de domar eles Por isso que eu pus esse mod Pra gente poder domar eles Desse jeito Nossa 99.6 Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho, track Deixa eu só pôr o senhor aqui Passivo Comportamento Modelo pra ignorar Beleza Vamos lá, vamos lá Domei Nossa, assim De um ano Ele é macho Ele é fêmea Ah, que triste Não vai ter importância não Ele já é bom Mas senão vai ser Marta Vambora É a Marta agora Vamos deixar aqui agora Ela no passivo Comportamento Aqui Ignor Ok Opções Baixo É isso aí Me sigam por favor Me sigam Galera A gente conseguiu domar O BB track Putz Foi muito fácil Eu achei que seria mais difícil Vamos ver Ok Depois a gente vai fazer o que? A gente vai tentar domar Um raptor com isso Beleza Vamos lá Eu não sei muito bem Se isso funciona Com o piteiro também Viu Eu acho que o piteiro Seria até mais difícil Mas beleza Agora a questão é o seguinte Eu tenho que tentar fazer Eles passarem aqui Essa ponte Então eu vou ter que andar Bem aqui pra eles passarem Se ele conseguir passar Eles não vai cair Porque ela é fechada Aí Conseguiu 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 Vamos lá Só seguir aqui Esse é melhor Porque esse é pequenininho Vamos lá Eu quero tentar tomar Esse patinho O Esperonis Algo assim Com esse aí também Eu tenho carne de peixe ali Eu vou tentar fazer com vocês Beleza Basicamente esse episódio É isso Beleza galera Ok Basicamente é isso Mostrando pra vocês Tudo aqui Tem a carbonévis ali Etc É eu apresentando Pra vocês Esse novo mod Eu queria tentar fazer o que? Domar os castor Desse jeito Só que eu acho Que os castor Eles só pegam os Os vegetais Eu vou testar agora Pra vocês Se eles pegassem Eu faço agora Dão pelo menos um Mas vamos lá Tá vindo já Ok Agora eu tenho que Trazer eles ali Pra cima Deixa eu Deixar aqui Comportamento Mínimo Comportamento Mínimo Deixa eu pegar Uma frutinha Dá pra ele aqui Quem não bebezinho ainda Precisa de muita fruta Beleza Ok Agora eu tenho que Deixar eles aqui em cima Ele é bonitinho Os dois é vermelho Aliás Coincidência né Os dois ser vermelho Vamos lá Eu preciso Deixar eles aqui Tentar deixar eles Pelo menos aqui O Tracker pode parar Ok A Martinha pode parar O Ilistro Eu ponho ele aqui Em cima mesmo Ele faz eu ganhar XP né Os dinossauros Ganharam XP na verdade Aí Agora eu tenho dois Acalicia dois Fica melhor ainda Pra gente Ok Agora vamos fazer o que Vamos Fechar isso aqui Eu acho que eu deixei Os peixes aqui No coxo Vamos ver aqui agora Próximo vídeo Eu vou atrás Do Do raptor Beleza galera Eu vou fazer Algumas coisas novas Também Tipo As novas ferramentas E etc Beleza Ok Carne de peixe Aqui Tá certinho Eu queria fazer o que Eu queria logo Fazer algumas ferramentas Interessantes Ok Porque eu queria Tentar em um raptor Bom dentro da caverna Que tem ali no sul Ali né Perkin ali Eu fui no mobile Não era tão difícil Essa caverna Eu consegui fazer Com um raptor Level alto Tipo Eu não matava os bichos Eu passava direto Rapidão Assim ó Rapidão No estilo flash Mas aí Eu vou ter que ver Isso certinho Beleza Tá botando fósforo Deixa eu pegar Esse fósforo agora Deixa eu só Ver aqui Certinho aqui Que vocês Ó Vamos ver Castoroids Castor gigante Ele não necessita De batalha Nem de QO né Que é derrubar ele Ah não Ele come a Barry Ele come a Barry Então Próximo vídeo Castor Beleza Eu ia fazer do raptor Mas Agora que eu sei Que ele toma de jeito Eu vou fazer do castor Esperonis Que é o patinho Ele também Ele pega Essa daqui Então vamos lá Quero tentar domar ele Que ele é bonzinho Quero deixar ele pescando Ali também Seria bom Não só pegar ele Mas aquele outro pato Aquele ganso Lá Chatão Sabe Será que deixou A coisa aqui Fazer o seguinte Amém Eu espero muito Eu vou fazer isso Tá me atrapalhando Muito Mas beleza Ok Vamos lá Vamos lá Ok Deixa aqui o fósforo Dá pra fazer até o carnívoro Aqui também Mas não vou fazer não Umas duas já deve dar Três né Ok Deixa aqui Consegui domar mais um bicho ainda De herbívoro Porque eu tenho mais uma bag Mas beleza Vamos testar aqui galera Na moral Vamos ver aqui Eu tenho mais duas na verdade Vamos testar esse aqui Com algum outro bicho aqui Eu tô quase testando Naquele track ali ó Vamos ver Que nível que ele é Nível 135 Que ele é macho Eu queria fazer um casal E tem essa carboneira Aqui também Vamos ver Acho que eu vou no trackzinho aqui galera Porque eu quero um macho Pra mim fazer filhote Vamos lá Eu só preciso que ele saia daqui né Mas vamos ver Ó Aí foi Foi 10% Ok Ó Tá azul a fumaça É porque um track Ele é bem de boa pra domar Eu percebi isso Mas eu domei o filhote Agora tem que ser o adulto aqui Vamos ver como é que vai ser Gol separado Não Tá louco O Hulk O Hulk bugou aqui né Poderia ter bugado Nessa árvore aqui não hein Eu vou tacar mais um Aí foi Foi Até onde eu entendi Quanto mais flechas eu tacar Ele vai começar a pegar Finalidade comigo Aí eu não vou precisar mais Tacar flecha Aí eu vou ficar só Acariciando ele Então tá bom Isso aqui vai demorar pra caramba Tá pessoal Já vou dizendo aqui pra vocês Que vai demorar demais Então Na edição Eu vou dar um cortezão aqui Rapidão Beleza Eu já vou tá com ele domadinho Aqui bonitinho Porque haja paciência né Enquanto isso Na real Acho que não precisa de corte não Vamos fazer dois temas ao mesmo tempo Bora Acho que dá né Acho eu que der Beleza Deixa ele ir Bora pegar aqui o patinho agora Pato 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 Eu ia fazer um corte Mas não precisa não O pato tá ali Esperonis Olá Esperonis O Esperonis Doma como no ar Ele doma com você Pegando um peixe Um peixe Aquele cadáver do peixe Aí você dá pra ele na boca Aí você ganha infinidade com ele Esse aqui agora Ele só vem na flecha Aí foi Vou tacar mais um agora Vamos ver Não Eu taquei outra flecha E não foi atrás da flecha não Ele foi Ah foi 40% Já de uma vez Eu acho que agora ele ta indo Vamos ver Tem que esperar ele comer E digerir Depois ele vai atrás da outra flecha Então até onde eu sei Eu acho que são duas flechas de inicio Aí você consegue acariciar ele Ó Ele ta 89 Ok Vamos ver Vamos ver se da pra acariciar Não da pra fazer carinho Acho que não Ah ele quer a flecha Acho que ele quer a flecha Ele quer a flecha Ele quer Domão Beleza Tio Patinhas Quem sabe aí Quem conhece aí Sabe quem é Tio Patinhas Beleza Ok Vou deixar aí no neutro Que é um patinho muito bom Seja coleta Ok Beleza Tio Patinhas Me siga Por favor Ah tem outro bebê track ali Rapaz Caramba Eu nem sabia Ele é vermelho também Será que é o meu? Não 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 é o meu não Beleza Cadê o track Ok Agora que ele deu um monte de patinhas Agora só falta o trackzão Que ta bugado aqui Que bom né Que aí ele não vai ficar Indo pra um lugar longe Mas agora tem um negócio aqui galera Que ele é muito bom Ó Você vem aqui Tem list Olha aqui Ele lista tudo Olha que bom Ó Eu vou aqui ó Aí eu clico aqui Ele aparece aqui no mapa Esse aqui já foi né Esse aqui não Tio Patinhas já foi também Aqui ó Fica só nesse Aí viu Aí eu clico aqui Ele fica aqui ó Observando É muito bom isso Eu não sei se isso é de algum mod Ou se é do Ark Eu acho que é do Ark Mas beleza Agora Vamos pegar o tio Patinhas aqui Tio Patinhas Ah tio Patinhas Vamos levar ele lá pra casa Vou fazer mais flashes Pra dar uma estrague aqui Beleza E agora na edição Vocês devem estar vendo Um belo dum corte Beleza Que eu vou adiantar aqui Pra vocês Ok Vamos lá Vamos lá Que lerdeza Gente Patinhas Nossa senhora Dois anos Pra fazer negócio Beleza galera Eu dei um pause aqui Porque agora Estou quase domando o track Olha ali ó Na tela 93.1% Beleza Eu taquei a flecha ali já Vocês estão vendo aqui O saquinho aqui né Tá bom Vamos lá 3, 2, 1 Peguei o track Seu nome será Tronos Pronto Vai ser Tronos É isso aí Olha que da hora rapaz Agora vamos vir aqui Vamos tirar ele aqui né É Então Eu tava domando ele aqui E apareceu alguns Alguns Contratempos Essa tartaruga apareceu E me atrapalhou Porque ela ficou com medo Essa pequenininha aqui Me atrapalhou também Só que eu fiquei interessado nela Então eu pensei em domar ela Vamos lá Não, não, não Não, sai daqui Sai daqui Mandei ela pra fora Aí Agora fica só pequenininha Ok 80% Vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar mais Duas flechas Ou três E vou vir aqui Tentar domar ela Ela ficou me atrapalhando Só que ela já tá 80% Não vou desperdiçar Não Vou desperdiçar não Então Vamos vir aqui Com o apartamento Neutro Deixa eu ver se já conseguiu fazer A cela dele Eu tô com o gama ativado Porque tá de noite Vamos lá Vamos lá Oi Ok, vamos lá Ah, e o filhote cresceu Ele cresceu rapidão Ele já tá adulto A Marta, né A Marta tá adulta Ok, ok O tio Patinhas tá ali Eu deixei ele ali embaixo Ele tá vendo o nome dele ali Então Tá ali ele Aqui A Marta cresceu Ficou level 21 91, né Ok Tronos tá aqui também Valeu Macho Fêmea Fêmea Beleza Ok, vamos subir aqui Se é um XPzinho Tá ali Ok Com mais algumas flechas Ok, eu acho que 4 já dava Aqui tá 80% Vamos lá Vou pegar no embalo Ele já tá jovem mesmo Ele cresce Sozinho também Passa Passa que nós pega Eu achei que tava vindo Atrás de mim Fih Matar o papo Para ele Esse pato aqui Eu consigo matar ele Facilmente Se eu tiver com a minha Com a minha boleadeira Vai, come Come, come, come Come aqui Come a frutinha Come o cabanete Não, não, não Sai daqui Sai daqui Aí, comeu Tá 82% Só 82%, cara É, então se for só 82% Eu acho que vai demorar mais Então Vamos ver Ok Só para finalizar o vídeo Pegar essa carbonezinha aqui Deixar lá na base E uns 60% Peguei ela Porque ela é bebê P2 Essa carbonezinha aqui Tá com a aura Azul Beleza Tem que esperar ela comer Agora, né E aí Você vai comer Ah, dá Vou fazer carinho nela também É só ficar na mão Aí você faz carinho nela Agora ela vai até dar isca Ok Ela come Aí você tem que fazer carinho nela Aí ela vai atrás da isca Entendi Entendi Agora faz sentido Deixa eu pular de nível aqui Mano, eu estou nível 84 Tá, pô Nossa, sem um gama Aí cresce Beleza O grande é o que comeu também Vai não ter problema Não, pega as duas, né Os dois é macho Mas não tem problema Vamos lá Esperar o bebê comer aqui Aí ele come Aí dá pra acariciar ele Entendi Entendi Agora eu não sei mais ou menos Ó, dou uma carboneta Só não vai ser Tortuguita Tortuguita Eu tô escrevendo certo Acho que eu tô Tem-me susceti Oh yeah Vou dar aqui pra ignorar Vou dar aqui pra ignorar Tratamento mínimo Vamos ver aqui rapidão Cargolho já foi Esse aqui não Não, esse aqui Bebezinho tá aí já Agora só falta esse grandão aqui Vamos ver Essa é a minha última flash Desejo gerar Cuidadozinho Uma hora Daqui uma hora Eu acho que ele já vai Até adulto já Vamos ver Ele tá com muita fome ainda Entendi Então vou fazer o seguinte Vamos vir aqui Vamos lá pegar mais flash Eu não tô nem aí Eu vou domar essa tartaruga também E é isso Vou pegar minha embala aqui vai Vamos domar bastante coisa Nesse vídeo Domamos um pato Dois strike E duas carbonetas Cinco bichos Cinco dinossauros Só num vídeo A carboneta não é dinossauro né Mas serve também Vamos lá Faz, faz Ok, eu acho que hoje já dá Não é possível A hora dele tá Amarela Azul Ok Vai comer agora Ok Tô ganhando mais afinidade A carecinha Tá com fome de novo? Tá com fome de novo? Como é que é? Acho que tá com fome de novo Que apareceu ali que tá com fome Aí Fiz mais carinho Cara Eu quero ver Como que vai ser isso Com o raptor Nossa Que o raptor Não se coma Ele não batalha Você não batalha com ele Ele não precisa duelar É só você tacar flecha Domei Feito Carbono Tá feito Carbonozão Tá ruim demais Aqui Ok Põe no baixo Segue nós aí Segue aqui também Ele já tá adolescente Meu amigo Vamos ver aqui Beleza? Damos muita coisa Nesse vídeo aqui Beleza? A gente não conseguiu muita coisa Mas Conseguimos vários dinossauros aqui Bem interessantes Vamos ver aqui Carbonemes Opa Carbonemes Ah Precisa de cimento Não tem cimento Agora eu quero saber Como que vocês vão passar aqui Cara Eu acho que eu não vou conseguir passar Mas é o seguinte Também é a tortuguita, né? Eu tenho cimento Eu tenho cimento Lá no meu baú Que eu peguei Da casa dos castor Tá bugado Fica aí rapidão então Que eu vou lá Pegar o cimento Vou fazer duas células Mano Eu quero matar esse bicho Não morreu Peraí Aqui ó Vou matar ele assim Pega assim Quase Pode descer Você pega Peguei Ah, caiu na água Peraí Nossa, eu quero até matar esse bicho Bicho muito chato Mas beleza Vou pegar aqui minha Nascimento Ai, peraí É bom eu ir na caverna também Pra pegar mais queratina Matando aranha Pro monoscópio Pro escorpião, né? Aqui Sabia Você acha que eu vou esquecer, meu? Fiz dois Tá feito Beleza Vou fazer o seguinte Deixa eu ver se eu tenho flash aqui Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara Acertar no ar Tem que ser o braio, né? Peraí Acertei 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 Agora só espera ele vir E Peguei Peguei Agora só vem aqui meter paulada 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 Morre 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 Morreu Eu mato Eu mato esse bicho Eu já matei vários E foi sempre assim que eu faço Ele é muito chato Muito chato Mesmo Tortugueta tá adolescente Tá quase adulta Nossa, que rápido Beleza O carbono é bem bonito, né, velho? É bem bonitão Ah, ficou adulta Nossa, que rápido Já ficou adulta Já Ah, vamos lá Deixa eu ver o nível 90 e 166 Bom, hein, bom, hein Vou pegar um de cada vez aqui, velho Vixi, eu não sei se vocês já conseguem passar aqui, não Ele bugou? Ele bugou na ponte, velho Vamos ver, vamos ver se vocês saem Acho que travou mesmo Ah, não, travou não Tá feio Vamos lá Eu não vou passar com a tortugueta aqui Pelo coisa ali, né Eu acho que ela é muito Grande pra fazer isso Mas eu vou tentar de novo Vem na maciota aqui, né Ah, é só ir na nossa senhora que você chega Mas tem que ser um de cada vez Senão não tem como, não Senão não tem como mesmo Esse daí Põe mais peso aqui pra você É o carbono Olha que bonito Temos um tanque agora Bonitão Dá pra pegar a coisa em cima, né Dá, dá pra pegar Pegar só com o arcão aqui, ó Ele é tanque Vamos lá, vamos lá Ai, peraí que tem que sair agora Aí, saiu Se a ponte fosse um pouquinho mais larga Passava de suave Mas ela é muito estreita, assim, né Pro dinossauro, etc O track fica a mesma coisa Ele fica meio travado Ele fica aplicando Agora vamos pegar aqui Ok Agora vamos pegar o tortuguita Que ele é verde Tá até sangrando Que eu pegui vida, né Ok, um é azul E o outro é verde Vambora Tá pura, peraí Aí, então, peraí Aí Mas galera, esse foi o vídeo, beleza? Como eu falei, próximo vídeo aí A gente vai tentar domar o raptor, beleza? Vamos tentar achar um primeiro, né? Eu acho que pra aqueles lados ali deve ter Beleza? Eu não sei de que Qual dinossauro que eu vou Eu acho que vou digando Eu dou por ele ser muito rápido Beleza? Eu aproveito pra ocupar ele, beleza? Então, já sabe o próximo vídeo aí Qual que vai ser E aí a gente vai preparar tudo Pra ir domar o raptor Usando immersive taming Não só isso Não só isso Vamos buscar mais metal Que eu quero me dar um upgrade Beleza? Que depois do raptor Eu quero tentar fazer uma caverna Armadura De ferro Metal Deixa eu ver Vamos ver aqui Quero fazer isso aqui também Cadê o outro? Tem outra roupa aqui Que eu quero fazer também Aqui Essa aqui é só montando pinguim Pra eu conseguir Essa aqui também Beleza Pra fazer essa armadura de quitina Só que pra isso Eu preciso de quitina E nas cavernas Vai ser onde que eu vou arranjar Então Eu quero fazer isso, beleza? E aí também Buscar metal ali em cima No próximo vídeo Pra mim Pra mim poder fazer a besta Beleza? Que já vai ser mais um avanço Pra nós Então é isso Esse foi o vídeo Tomamos Cinco dinossauros hoje Só hoje, né? Seis, na verdade Contando com O tio Patinhas Beleza? Então eu espero que vocês Sejam gostados de verdade E é isso Fiquem até o próximo vídeo Que eu vou trazer Grandes novidades Tchau 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 Tchau